Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E oi, galerinha, estou aqui no Murder, de coelhinho, gente. Ai, que bonitinho essa skin de coelhinho. Eu quero que essa skin, gente, traga energias positivas para o Murder atualizar de páscoa, entendeu? Porque eu não vejo a hora, entendeu, de começar, gente, uma caça aos ovos aqui no Murder. Foi muito da hora a atualização do ano passado. Esse ano em que eles não estão atualizando o jogo deles de nada, cara. Já passou Valentine's Day, já passou... Não, só foi Valentine's Day até agora, né, gente? Não teve mais nada. É, também tem aquele negócio de São Patrick, né, mas nunca atualizou o Murder disso, então até que não faria muito sentido. Mas, enfim, eu só quero que o Murder atualize de páscoa logo, entendeu? Espero que essa minha skin dê sorte de eu ganhar também, por favor. E eu quero uma nota para essa skin de coelho, gente, muito fofinha, velho. Tem muitas skins de outras cores desse coelho lá no catálogo, gente. Eu achei muito fofinhas as skins. Eu já escutei um monte de facada e eu também vi que já mataram o xerife, então eu quero pegar essa arma. E, mano, meu volume parece que tá baixo, deixa eu ver. Ah, é meu fone que tava... Meu Deus, eu caí... Nossa, que camper! Bora lá, galerinha, começou aqui. Eu sou inocente, bora sobreviver, né, gente? Não matem o coelhinho, que ele é muito bonitinho. E agora que eu reparei que eu tô com essa mochilinha aqui, ó, da minha outra skin, velho. Minha outra skin tá aqui dentro, entendeu? Só que eu tô sem cabelo pra não ficar bugado na skin, mas beleza. Eita, a mãe deu uma gnoma, a xerife aqui. Caraca, mano, parece que tá estourado o som do jogo pra mim. O meu som tá muito alto aqui, é? Não, tá no 2, tá no normal. Acho que sei. Ah, ela tem fantasma. Vixe, lascou. Vixe, lascou. E ainda são timers. Ah, não, mano, são timers que... Não, ou não são. Não, são não. Ué, não entendi. Ela não quis matar e depois foi atrás pra matar. Oxi. Tá, eu não vou me esconder aqui, não. Eu não sou besta. Eu não sou besta. Para de tacar essa faca, gnoma. Não taque essa faca. O povo vai pegar a arma e vai te lacrar. Ah, já pegaram, véi. Que ódio. Domou o leque pra pegar a arma. Vocês vão lá e roubem a minha arma, véi. Pelo amor de Deus. Pra saber quem pegou a arma, né? Ou não. Eu acho que ela nem pegou, se bobear. A arma tá aqui, ó. A arma tá aqui, galera. Boa, boa, boa. Bora lá, galera. Tá começando aqui. Eu saio no assente de novo. Mas tudo bem. Porque eu sei que eu vou dar um like nessa partida. Eu estou sentindo, entendeu? Se eu não der um like nessa partida, eu não me chamo High Gamer. O nome do canal não vai ser mais High Gamer, entendeu? Vai ser Noob Gamer. E é isso, galerinha. Tá, né? Vamos ver se o Murderer vai ser ativo. Não vai ser vesgo. Não vai demorar pra matar. Ai, não demorou pra matar, não. Ainda bem. O Murderer não está aqui, pelo visto. Tá lá dentro, que já veio uma sacada lá de dentro. E eu vou tentar descobrir quem é. No caso, eu não vou não. Vou ficar aqui mesmo. Eu, caçar e lá, nem ferrando. I love you, fit. O que significa fit? Não sei. Eu amo you, fit. Fit é o quê, gente? Eu não sei o que significa fit. Será que é, sei lá, skin? Será que não é out of fruits, não? O que ela quis dizer? Não sei. Se for, muito obrigada, moça. Muito obrigado, entendeu? Muito obrigado. O que é escrito aqui? Womp womp. Sei lá o que está escrito ali. Não sou bilingue, não, gente. Eu tenho que aprender inglês, entendeu? Não sou bilingue. Vou fazer umas aulinhas de inglês. Vou fazer um vídeo aqui gravando tudo só em inglês. Ai, a bacon ali. Aqui, a Murderer, a arma está ali. Boa. Ah, boa nada, mano. Se for minha, já foi tentar pegar. Pegar ainda. Tomara que a Murderer mata quem pegou. Pra me pegar também e eu lacrar, porque eu quero lacrar. Esse coelhinho aqui tem que lacrar, velho. Eu senti que eu ia lacrar nessa partida. Então, eu tenho que lacrar. Aê, lacrei, gente. Lacrei, olha. Lacrei sobrevivendo. Sou muito pro player. Respeita. Gente, começou aqui nesse mapa horrível, entendeu? Mano, o povo foi contra o meu voto. Eu tinha votado em outro mapa. Todo mundo foi lá e votou contra o meu voto, cara. Que ódio. Quem é elite nesse jogo? Podia ter dois votos. Igual lá no Marretão. Aí, eu queria ver, queria ver, queria ser contra o meu voto. Nossa, que ódio isso, velho. Esse mapa aqui, ele é legalzinho, mas às vezes ele dá uma lagada. Principalmente, se entrar alguém com chroma lá no lobby, aí mesmo que eu vou ficar todo travadão, velho. Eu vou ficar muito pistola se isso acontecer, tá bom? Por favor, que não aconteça. Não queiram ver esse coelhinho fofinho aqui bravo, entendeu? Porque atrás dessa fofura aqui, ele esconde uma raiva intensa, entendeu? Uma habilidade de pro player intensa. O que que eu tô falando, velho? Enfim, né? Tá dando uns tiroteios por aí, mas eu não sei quem que é o Murderer. Tem um menino que tá todo lagadinho aqui, gente. Ele mesmo voltou no mapa e tá lagado ele ali, ó. Ah, ele que é o xerife. Ah, tá. Beleza. Aqui embaixo tem uma menina ali, ó. Mano, ela tava de oil camper ali na parede. Que que é isso, moça? Mas eu acho que nem ela não, senão ela teria me matado. Ou ela tá bem cegue e nem me enxergou passando. Ela tá batendo a cara em tudo, gente. Que que é isso? Ah, é ela mesmo, não é? Ela mesmo. Que que ela tá vindo atrás de mim subindo ali? Eu, hein? Suspeito, viu? Suspeito. Eu que não vou ficar aqui. Eu não vou ficar ali pra descobrir. Caraca, gente. Que ódio. O Murderer não vai aparecer nessa parte, eu já tô vendo. Vou falar com a minha moedinha. Olha só, gente. Eu tô com cem mil moedas, véi. Que que é isso? Eu tô com dó de torrar tudo, véi. Tô com dó. Eu quero gravar um vídeo torrando tudo em caixa. E se eu não vier Godly, eu vou ficar muito pistola. E nunca mais joga esse jogo na minha vida. Mentira, tô brincando. Tá, mano. Ô xerife, atira no inocente aí, em qualquer pessoa. Porque, pelo amor de Deus, o tempo vai acabar, meu filho. Eu já rodei o mapa inteiro, gente. Só tem aquela menina lá no bueiro. Que, no caso, não é o bueiro. Eu não sei como é que eu não dá aquela salinha ali embaixo. Não é porão, gente, isso aqui. Vamos dizer que é porão, vai. Só tem aquela menina lá no porão. Tá meio vesguinha, batendo a carne e tudo. Mas só tem ela, gente. Eu já olhei aqui tudo. Tem alguém escondido? Não tem ninguém escondido. Só tem ela, gente, resumindo. O tempo vai acabar, gente. Ele tá atirando. Ele tá começando a atirar em qualquer um, ó. Se eu pegar a arma, eu vou tentar atirar na menina lá embaixo. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Calma, calma, calma. Cai, negócio. Ai, que ódio. Não deu tempo. Ah, xerife também burro, né? Só foi matar o inocente quando o tempo tava acabando. Tinha essa menina aqui. Eu tenho certeza que é ela. Quer ver? Vamos ver se era ela. Falei que era ela. Eu sabia. Eu sabia. Ninguém sabe. Nossa, ninguém consegue esconder que é murder de mim, não, velho. Que raiva. Eu poderia ter matado. Eu poderia ter ganhado. Eu ia ter... Nossa, que ódio. Que tristeza. Bora pra próxima. Bora lá, galera. Tá começando aqui. Oh, xerife. Embora ser focada, hein. Tenho certeza que eu vou ser focado. Esse mapa pequeno, horrível. Esse mapa é legal, mas é chato ao mesmo tempo, velho. Porque eu sei que eu vou ser o primeiro a morrer. Eu tenho certeza. Eu tenho quase 100% de certeza. Ó, ó, ó. Quer ver me focar? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Nossa, se me focar é muito noob. Tem que ser muito noob pra focar uma pessoa hoje em dia. Esse menino, não. Não é ele. Quer ver que o murder nem vai querer matar também? Se eu não... Nossa, velho. Que raiva. Aê, matou. Boa. Não fui o primeiro. Beleza, não fui o primeiro. Tá ali, ó. Ai, errei, velho. E ele tem haste. Caraca, ele é muito rápido. Não, ele não tem haste. É por causa da skin dele de gnome mesmo, que ele tá rápido. Quase que eu atirei numa inocente. Ó, é pra você ver que perigo. Olha que perigo, gente. Ele tem haste sim. Ah, mano. Skin de gnome já corre demais. Ainda o povo vai lá e coloca um haste. Aí é apelão mesmo, viu? Isso aí apelou de vez. Aí, mano. O medo de alguém vir colocar uma chroma. Socorro. Socorro. Socorro, socorro, socorro. Será que ele tem fantasma, velho? Nossa, tomara que não. Mas se ele tiver de haste, não tem como ele ter fantasma. Mas vai que eu tô com impressão que ele tá de haste, mas na verdade ele não tá de haste. Ele tá com fantasma, igual essa menina aqui. Ai, velho. Pelo amor de Deus. Ghost, ele é muito apelão, cara. Moço, vem pra cima, por favor. Eu que não vou pra cima. Não sou doido. Não sou doido. Ai, mano. Que medo. Vai lá, gnome. Vai lá, vai lá. Seja isca. Seja isca, por favor. Gente, ele tá vindo. Calma. Calma. Cautela. Cautela. Muita calma nessa hora. Muita hora nesta. Calma. Calma. Corre. Corre, 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 gnome. Corre. Ui, socorro. Socorro, Brasil. Socorro. Calma, gente. Calma. Quantas vezes que eu já falei calma aqui? Pelo amor de Deus, juro. Tá, eu não sei de onde que ele vai vir mais não, gente. Agora já era. Agora lascou tudo. Olha, ele não tá aqui. Cadê ele, velho? Ele não tá aqui. Ai, velho. Ele vai dançar a faca e vai me matar. Eu tô sentindo. Ai, já era. Eu vou morrer. Eu custo ser xerife. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Eu tô vendo a mão dele ali, ó. Eu vi a faquinha dele. Eu vi. Aê, matei. Razei. Nossa, lacrei. GG, GG. Finalmente um lacre veio, né, gente? Caraca. Simbora, que agora eu sou inocente. Eu girando que eu ia ser murder, cara. Quando o negócio demora muito pra contar, eu sinto que eu vou ser... Eu sempre sou murder, né? Eu sinto e sempre sou murder, mas não fui, não. Me enganaram, gente. Caí num fake news. Eu que não vou ficar em cima com esse menino. Tem cara de ser murder. Esse menino aqui se esconder no bueiro também tem cara. Essa menina aqui também tem cara. Tá vindo me matar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho que tomar cuidado com essa gnoma aqui, que ela tem fantasma. Mas não, não é ninguém aqui fora. Nem essa gnoma. É alguém lá dentro. Pode ser o menino do bueiro. Ai, esse gnoma de novo. Mentira. Mentira que é você de novo, gnoma. Não. Eu deveria ser xerife de novo, então também, véi. Se eu fosse xerife, olha. Pou, já teria matado. Já teria matado. Confia que eu teria matado. Já teria morrido há muito tempo. Enfim, galera, bora ganhar isso daqui de novo. Eu ganhei uma vez, eu posso ganhar de novo, hein. Eu posso, mas não garanto, não. Ai, véi, eu sinto que agora ele tá com sangue no zóio. E vai querer me matar de todas as formas. Calma, socorro. Socorro, socorro, socorro. Ele vai vir atrás de mim. Com certeza, ele vai preferir vir atrás de mim. Falei, cara. Eu falei, esse povo me ama. Eu sou... Nossa, que ódio. Gente, a arma do xerife tá bem ali, galera. Eu vou tentar pegar. Mas eu tenho que dar um zolé nela ainda, porque ela é meio camper, sabe? Aí vai complicar a minha situação. Não, não. Sai, sai, sai. Fé! Gente, finalmente eu sou murder com 50% de chance. Olha só, o servidor nem tá tão cheio. E eu tô aqui a meia hora, mano. Minha chance chegou em 50% pra mim ser murder. Senão eu não ia ser murder de jeito nenhum. Eu falei, ah, eu tenho que ser murder pelo menos uma vez nesse vídeo, cara. Pra ficar legal. Eu tô aqui a meia hora, gente. O servidor nem tá cheio. E eu sou o quê? Inocente toda hora. Meu Deus do céu. Ai, agora eu vou fazer o quê? Eu vou acabar morrendo. Depois de mil anos pra ser murder. Ai, que gnomo nojento. Ai, gnomo. Nossa, se eu te pegar, eu te amasso, viu, meu querido? Ele tá bem ali ainda, né? Tá aqui. Mano, cadê o gnomo, velho? Ele tava aqui agora. Poxa, velho. O gnomo se enfiou aonde? Ai, não sei, gente. O gnomo evaporou. Ele tava aqui. Olha ele aqui, olha ele aqui. Vem cá, gnomo. Vem cá. Ai, mano, que gnomo ruim, cara. Que ódio. Ô gnomo, deixa eu matar, por favor. Eu custo ser murder. Tô aqui, eu não sei quantas horas, tentando ser murder nesse jogo. Vem cá, gnomo. Vem. Vem cá. Ai, velho, eu vou acabar morrendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não, não lança a faca, não. Bichinho nojento, velho. Aê. Arrasei. Nossa, largou demais agora, hein. Caraca. Lança a faca. Minha faca não queria nem lançar, velho. Tá doido? Eu matei o gnomo. Deu mó lag, velho. Que que é isso? Não, que que é isso, galera? Vamos pegar a arma, provavelmente. Mas tudo bem. O importante é que finalmente eu sou murder, entendeu? Agora eu tenho que ganhar também. Se eu não ganhar, eu vou ficar muito triste. Ó, o Bacon lá pegou a arma. A menina tá aqui pensando se vai por lá ou pelo outro lado. Matei ela. Tem uma pessoinhas aqui. Matei essa menina aqui. Tinha uma outra pessoa aqui também, se eu não me engano. Não tinha? Ai, gente. Que ótimo. Entrou gente com chroma no serve. Só pra me estressar mesmo, né? Mano, que raiva, velho. Eu custo ser murder, cara. Pelo amor de Deus. Que ódio. Enfim, né, galera. O tempo acabou, entendeu? Não deu pra me ganhar porque colocaram chroma e me lagaram demais, gente. Infelizmente. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui murder de novo, cara. E a menina que tava com chroma saiu. Porque eu xinguei ela só em umas 30 línguas só. E ela pegou e saiu do jogo, entendeu? Mas tudo bem. Agora eu sou murder de novo. Foi duas vezes seguidas, cara. Isso é muito incrível, né? E agora eu tenho que conseguir ganhar, né? Por favor. Não tem ninguém com chroma. Não, meu irmão. Eu fiquei muito pistola, cara. Mano, o povo tinha o tempo todo pra entrar com chroma logo na hora que eu sou murder. Não, velho. Não é possível. É um trem... Nossa, mandado. Não tem condição, não. Só pra me deixar... Nossa, com ódio e raiva no coração. Não tem condição, velho. Caraca, mas finalmente eu sou murder de novo, né? Até que faz sentido eu ser murder de novo. Porque eu tô aqui a meia hora. Todo mundo já foi murder um tanto de vez. E eu não era murder por nada. Eu comecei a achar que eu tava bugado. Mas pelo menos eu fui murder duas vezes seguidas agora. E eu tenho que me vingar, né, gente? Matar o Bacon. Esse Bacon aqui foi o único que tinha faltado. Só tava faltando ele. Lá vai ele ficar brincando de dar a volta aqui. Ô, ódio de você, Bacon. Você não imagina, meu filho. O ódio que eu tô de você. Por não conseguir ter te matado naquela hora. Cara, você não tem noção, Bacon. Você não tem noção. Vem cá, Bacon. Vem cá. Mano, se ele for xerife, cara... Nossa, eu tô lascado. Mas enfim... Ah, ele se enfiou no esgoto. Ai, Bacon. Olha ele, xerife, né? Não, ele não parece ser nada, na verdade. Mas enfim, Bacon. Eu tenho que te matar. Matei. Boa. GG. Aí tinha uma pessoa que tava aqui no bueiro, mas não tá mais. Cadê ela? Ali, ó. Aquele menino ali, gente. Ó, vou matar ele agora. Será que ele vai vir aqui pro esgoto? Vem cá pro esgoto, moço. Vem cá pra me te matar. Vem, vem cá. Ele tá pegando moeda aqui em cima que eu tô escutando. Eu tô escutando você catar moeda aqui, moço. Eu tô escutando. Ai, mano, esse povo some do nada. Por isso que eu não posso usar outro poder além do raio-x. Vou levar fora, cara. Eu tenho sorte de ser murder logo em mapas grandes. Aí eu complico a minha situação. Mano, olha que o menino tá escondido, véi. Não, véi. Como que eu não vi isso daqui, véi? Passei do lado do menino e não enxerguei ele ali. Não, beleza. Mas finalmente GG, né, gente? Porque pelo amor de Deus, que aqui sei lá quantas horas gravando esse vídeo. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nem o vídeo novo, tá bom, galera? É isso, um beijo pra vocês. Até a próxima aí. Tchau!